Vamos lá, o Val Cruz colocou, doutor, eu tenho 53 anos e recebi um diagnóstico de hipertrofia miocárdica de grau discreto. A minha pergunta é, é perigoso? Não tenho pressão alta, sempre 12 por 7, né? Estou apavorada, por favor, faz um vídeo mais completo sobre esse assunto. O que eu faço para agora esse problema? Sou muito ansioso e tomo 100mg de sertralina, faço exercícios todos os dias, uns 40 minutos. Olha, é realmente estranho esse diagnóstico de uma hipertrofia desse jeito, com uma pressão normal. O que acontece na maioria das vezes, Val Cruz, é você ir a um médico errado, ele não sabe o que está fazendo e dá um diagnóstico errôneo. Eu já cansei de ver médicos medindo ali o ligamento do coração e colocando como miocárdio, isso não tem nada a ver com nada. Então, eu te oriento, refaz o seu exame com um médico realmente especialista em ecocardiografia. Existe isso, procura no site do CFM um médico que ele é especialista em ecocardiografia, como por exemplo eu, sou ecocardiografista também. Então, isso aqui é importante para você poder ter um diagnóstico de certeza, primeiro passo, tá? Tem alguma coisa errada nesse teu exame, é bom verificar sempre, beleza?